Meio dia 14, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em tempo pra mandar um abraço muito especial pra família Xavier que hoje está em festa e aniversário da dona Alice, a mãe da Mônia Xavier que tá aqui com a gente. Corre aqui Mônia, rapidinho. Vem cá que a festa lá é grande hoje, hein? Ah, parabéns. Em seu nome eu quero parabenizar toda a sua família por esse momento muito bacana, muito especial. Manda um alô pra todo mundo que tá assistindo lá em casa. Puxa, muito obrigada. É uma satisfação realmente estar mandando um alô tão especial pra dona Alice que é a nossa rainha, a nossa guerreira, a nossa mãe, que é o nosso porto seguro e com certeza estamos em festa. Muito obrigada. O presente me disseram que é um netinho que tá vindo por aí, é verdade? Não sei. Oh, beleza. Oh, beleza. Olha qual casamento que pode. O que é que vai ter no cardápio pra hoje lá nessa comemoração? Muita coisa boa, muita coisa regional, do interior. Eu só vejo a maturar mesmo? Tá maturar. Quem é que já tá aí? Todo mundo aí. Já tá todo mundo reunido. Beleza. Parabéns, Mônia. Parabéns à dona Alice. Seu Xavier, aquele abraço especial de toda a equipe do programa agora. Alô, Jorge Teixeira. Hoje tem festa aí, meu amigo? Passe a chegando por lá. Vamos lá. Obrigada, Mariana. Obrigado, Mônia. 12 e 15. Vamos trazer informações sobre o caso da Socialite Marcellane, que é procurada pela polícia. Por enquanto, continua nos Estados Unidos. Hoje, nossa equipe falou com o advogado dela. Quem traz as informações na tela do Agora é a repórter Maritana Santos. Amaral, advogado da Socialite, suspeita de planejar a morte da universitária Denise Silva em novembro, afirmou que a cliente deve voltar ao Brasil no dia 5 de janeiro, quando vence o visto de permanência no país. Ele entrou com o pedido de revogação da prisão preventiva. Está agora lançada a sorte da nossa cliente. Espero que tenha êxito. Porque eu não vejo motivos, algum técnico, para que essa prisão permaneça. Eu espero que o nobre desembargador, o doutor Edo Simons, que é uma figura mais respeitada do nosso judiciário, vai apreciar agora de manhã. Espero ter êxito. Para que a minha cliente possa voltar com tranquilidade. Até porque quem está com prisão decretada e sendo procurada como foragida, como assim o delegado colocou, ninguém não deve estar bem. Caso o pedido seja aceito pelo desembargador, ela deve voltar ao Brasil antes da data marcada. Maritana Santos para o agora. Obrigado, Maritana, pelas últimas informações. 12h17, nós vamos falar agora sobre a produção de panetone, meu amigo. Sabe aquele pão gostoso com frutas cristalizadas que a gente come no Natal? Que delícia! Diretor, o Ivan Nascimento gosta de um que tem chocolate. Eu gosto do tradicional. E você que está aí do outro lado, que gosta, vai gostar também dessa matéria. Solta aí, diretor. De origem milanesa, do norte da Itália, o panetone tradicional tem um sabor discreto de baunilha e recheio de frutas secas. Mas nas prateleiras tem para todos os gostos. A única coisa que muda aqui são os preços. Neste supermercado, os panetones tradicionais custam em média R$ 9,00. Já os chocotones, que são os recheados com gotas de chocolates, custam R$ 14,00. Nessa loja, a fabricação é própria. Ano passado, foram vendidas 6 mil unidades. Este ano, eles apostam nos descontos para aumentar a venda dos panetones. O regional era R$ 6,99 e caiu para esse ano R$ 5,99. Então, a gente está pretendendo vender mais ou menos 8 mil unidades de panetone. Na família de Regiane, o panetone é o queridinho nessa época. Todo mundo gosta, né? Da família, eu acostumei, né? Da família do meu marido, que são italianos, né? Então, eu gosto muito demais, principalmente o panetone. Para Antônio, que é padeiro, nesse período o trabalho aumenta e muito. Desde 1992, ele fabrica o pão doce de Natal. Eu fazia 22 mil panetones em 92 e de lá para cá nunca mais parei. Todo fim de ano eu faço panetone. Para ele, o processo de fabricação é simples. O trigo, a água e o fermento. Bate ele na maceira, espera por 40 minutos, ela tufar. E depois a gente vai botar os ingredientes neles para virar o panetone, virar isso aqui. Com a massa pronta, ela vai para a balança. O peso ideal do produto deve ser de 500 gramas. Ano passado, o panetone regional custava R$ 7,00. Esse ano, o preço caiu para R$ 6,00. Mas é aqui que começa a produção dos panetones tradicionais que abastecem as prateleiras nos supermercados. Uma outra opção é o panetone decorado, feito em casa e que também tem público. Eu vou utilizar o recheio tradicional. É o que é o mais vendido. É o brigadeiro tradicional. Mas nele você pode estar acrescentando o próprio panetone no recheio. Uma castanha, uma passas, cereja. Se você quiser, você também pode estar acrescentando. Aqui nós temos 150 gramas de chocolate fracionado, branco. E também 300 gramas de chocolate. Eu vou decorar ele com árvore de Natal, Papai Noel, presentinho feito de pasta americana. Você mesmo pode fazer a pasta ou você já pode comprar ela pronta. Aí você pode estar usando corante para deixar verdinha. Trufados com pasta americana e com desenhos. Olhando assim, é possível perceber o sabor e a beleza de um novo visual de panetones. Por aqui, desde o mini até o tradicional, todos passam por inovações. Os preços dos panetones trufados e decorados estão em média de R$ 30 a R$ 40. Os decorados com pasta americana custam de R$ 35 a R$ 50. O mini panetone, de R$ 15 a R$ 25. Karen Lobo vendeu 300 panetones ano passado e para 2014 ela espera mais sucesso nas vendas. Minha expectativa é triplicar o que eu vendi ano passado e graças a Deus eu estou no rumo certo, estou no caminho. De cara nova e com inovações também no sabor, essa é mais uma opção para quem quer uma mesa de Natal diferente este ano. Essa hora ia bem, viu, Diretor 12 e 22. Vou continuar falando de preparativos para o Natal. Ontem foi o último ensaio, ensaio geral para o espetáculo glorioso que já faz parte da tradição aqui da nossa cidade em comemoração ao Natal. 12 e 22, reportagem na tela. Foram mais de 30 dias para aprontar a estrutura do espetáculo, com 3 palcos e 16 telões. Com a estrutura montada, a festa começou a ganhar cara. Ontem, no ensaio geral, os artistas puderam mostrar um pouquinho do que vão apresentar no dia 25. Jéssica vai participar do glorioso pela segunda vez. Ano passado eu fui mariana do palco C, esse ano eu estou tendo a oportunidade de ser apresentadora de circo do palco B. E a temática está incrível, sempre é incrível, né, então não percam, está muito bom. A felicidade de participar é tão grande que é difícil até encontrar palavras para explicar. Esse era o sonho realizado que estou realizando esse ano, 2014. Esse é o sonho da minha vida. Para mim, eu estou sem palavras, eu estou alegre e feliz da vida. O espetáculo fará uma homenagem ao ator de teatro amazonense Américo Alvarez. Na história, ele tenta alegrar um menino que, mesmo com a chegada do Natal, está triste. Além disso, o evento mostra tudo com muita regionalidade e descontração. Nós fazemos, portanto, um espetáculo grandioso, digno do nome, glorioso. O espetáculo que tem a participação de artistas amazonenses, de técnicos, diretores, produtores, criadores amazonenses. O glorioso, que conta com a participação de diretores da Disney, será apresentado no dia 25, a partir das 7 horas da noite. A expectativa de público para esse ano é de mais de 100 mil pessoas. Muito bacana, são mais de quase 5 mil profissionais envolvidos. É um espetáculo de graça para toda a população ir lá assistir. E aproveite, vá mesmo, porque há investimento público para fazer esse grande espetáculo que já é tradição aqui na capital amazonense. 12h24, encerrando o programa com Luiz Zoni. Deixa contato logo aí. Como é que está a agenda, meu amigo? A agenda, graças a Deus, está bombando esse final de ano, né? No Natal, agora, amanhã, estou indo para Parintins, a galera de Parintins. Bacana, leva um abraço lá para o Tadeu de Souza. É, vou fazer um showzão lá no Ilha Verde. Espero que todo mundo esteja convidado para chegar lá. E tem um ano novo que a gente fechou agora Maués. Legal. Vamos fechar a Réveillon em Maués agora. E, graças a Deus, está dando tudo certo aqui para a gente. É só sucesso daqui para frente, se Deus quiser. O contato do Luiz está aí na tela para você. A gente encerra o programa agradecendo. Amanhã tem mais Luiz Zoni. É com você. Abraço. Vou te mostrar como se faz para você não me esquecer De frente, de lado, a rocha Vou te mostrar como se faz a dança do Tchê-Rê-Tchê-Tchê Eu cheguei na balada e a mina fui arrastando Na noitada sertaneja eu cheguei, foi arrochando Botei os olhos nela e ela olhou para mim Chegou no meu ouvido e me disse bem assim Lindo safado cachorro Eu te quero a noite inteira, vem fazer amor gostoso Lindo safado cachorro Eu te quero a noite inteira, vem fazer amor gostoso Agora eu vou dizer quem é que manda aqui É o Luiz Zoni e eu te quero bem assim De frente, de lado, a rocha Vou te mostrar como se faz para você não me esquecer TV em tempo Feliz 2015 O Luiz Zoni e eu te quero a noite inteira, vem fazer amor gostoso